E o Figueirense, ah? Conheceu a primeira derrota na Série C. O Alvinegro não conseguiu fazer valer aquele saudoso mando, o famoso mando de campo e perdeu para a Ferroviária. Uma tarde de casa cheia no Orlando Scarpelli, com a torcida confiante. Afinal, o Alvinegro estava invicto no campeonato. E para corresponder aos torcedores, o elenco Alvinegro começou pressionando a Ferroviária. O problema é que essa pressão não se transformava em chances reais de gol. Muito pelo contrário, o Alvinegro quase não deu sustos para o goleiro Saulo. Com exceção desse cruzamento de Alisson, que quase foi parar no gol. Já a Ferroviária não chegava muito, mas quando chegava, era certeira. Mas ainda bem que o furacão tem Juan Carneiro, que salvou uma. Duas. É, só que na terceira não deu. Carlão foi melhor e abriu o placar. E o Figueira sentiu o gol. Não conseguiu reagir, errou muitos passes e foi para o intervalo com a desvantagem. Foi abaixo do que a gente está acostumado a ver. Tivemos dificuldade na construção, principalmente ofensiva. E para quem precisava de uma reação, o Figueira voltou ainda mais atrapalhado na segunda etapa. Tirando essa chance de Bruno Michel, que por pouco não empatou a partida, pouca coisa se viu de bom. O que não decepcionou foi mesmo a torcida. Quase 11 mil no escarpelho. Mas nem assim foi suficiente para empurrar uma reação ao Vinegra. E de novo, as melhores chances eram da Ferroviária. A sorte é que o Juan Carneiro estava ali, ligado para impedir mais um gol. Queríamos que o nosso torcedor aí tivesse essa derrota em casa, mas aconteceu, faz parte, a gente tem que assimilar isso. É, não teve jeito. Depois de quatro rodadas, o Figueirense conheceu a primeira derrota na Série C e foi justamente aqui no Orlando Scarpelli. Só que o elenco ao Vinegro não tem muito tempo para lamentar. Já se representa nessa segunda-feira, porque essa semana vai ser uma semana movimentada. Tem dois jogos fora de casa em sequência. Na próxima quinta-feira encara o Ipiranga. E no domingo enfrenta o Caxi, os dois jogos lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, o técnico João Burse tem pouco tempo para arrumar essa falta de criatividade do elenco ao Vinegro. Verdade, é usar todo o tempo, em forma de vídeo, em forma de treinamento. São poucos dias, mas a gente está acostumado a resolver problemas. E se esses problemas existiram hoje, a gente está preparado para ajustar, conversar com os atletas, levantar a cabeça de todos. É a minha função como treinador, como líder. É só o início da competição. Em algum momento ia acontecer essa derrota. Aconteceu hoje, aprender com isso. Levantar a cabeça de todos e seguir. A competição é longa e a gente sabe do nosso potencial, da nossa capacidade. para que a gente possa já voltar a pontuar no próximo jogo. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, parabéns pai. Seu cardoso, paizão, 75 anos de idade. Eu te amo, tá pai? Valeu, fique aí. Na volta, a gente vai falar de futsal. Futsal.